Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso de como organizar áreas de serviço. Para dar algumas dicas de como fazer essa organização dos utensílios domésticos, eu convido a organizer Jane Fonseca. É com você, Jane! Como todas as peças da casa, Thalita, a área de serviço também é uma área que precisa de atenção e cuidado. Então, o que você precisa ter em uma área de serviço? Um armário onde você possa organizar os produtos de limpeza e também os acessórios, vassouras, rodos, baldes. Ah, mas eu não tenho esse armário. Então, o mercado oferece diversos produtos de organização doméstica, especificamente para a área de serviço. Você pode usar como recurso prateleiras, aquelas que você fixa na parede, e pode usar caixas organizadoras. Nós vamos ver alguns produtos que podem ser colocados na sua dispensa. Então, aqui nós temos esse suporte, onde você pode organizar, colocar as luvas, os panos para limpeza. Ele ainda vem aqui com o lembrete sobre as etiquetas, como decifrar as etiquetas. Então, é muito prático e não vai ocupar espaço na sua área de serviço. Outro recurso que você pode ter na sua área de serviço são as bandejas aramadas, onde você pode colocar aqui escova para lavar, pode colocar panos, luvas e fixar na sua prateleira. Você ganha uma outra prateleira. Os produtos de limpeza, você deve ter especial cuidado. Por quê? Produto de limpeza, ele vence, tá? Na hora de organizar, eles devem estar de que maneira? Organizados por tamanho, do maior para o menor, e em fileiras. Então, eu coloco aqui o amaciante. Se eu tenho outro amaciante, eu vou colocar atrás desse daqui, que é o meu estoque. Assim como faz na dispensa de alimentos. Lembrando o seguinte, que produto de limpeza, ele também tem um prazo de validade. Produto de limpeza deve ser armazenado longe do alcance das crianças e dos animais domésticos. Então, muito cuidado com os produtos. Tenha na sua área de serviço esses suportes que vão ajudar na organização. Por exemplo, neste daqui, muito prático, você pode colocar os seus prendedores de roupa. Vão ficar organizados. Cestos, também para roupa limpa, né? Para passar. Aqui nós temos uma caixinha também, ó, para colocar os prendedores de roupa. Tá? Com um gancho, ó, para você colocar no seu varal. Temos também essa um pouco maior, para colocar roupas também. E temos os cestos, muito prático, olha, esse com roda. Você pode ir tirando a roupa do varal e dobrando, já colocando aqui dentro para passar. Tem diversos tamanhos e modelos. Então, cuide também para a harmonia, pelas cores. Essas caixas organizadoras são perfeitas para você organizar também materiais de limpeza dentro da sua área de serviço. Então, Thalita, o que nós temos que ter na dispensa é organização. Deve ter um lugar para cada coisa. Você partindo desse princípio, com certeza você vai ter uma área de serviço muito bem organizada. Boa sorte. Muito obrigada, Jane. Vocês acabaram de conferir algumas dicas importantes para deixar a sua área de serviço bem organizada. Até uma próxima oportunidade. Um forte abraço. Acesse abaixo para mais informações sobre o curso. Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.